Curva ABC nos orçamentos de obras. Como você aplicar essa poderosa ferramenta que nos auxilia na elaboração dos orçamentos de obras? A curva ABC nada mais é do que a gente classificar os itens de uma planilha orçamentária de acordo com a relevância desse item, analisando o impacto financeiro que ele vai ter na execução de um determinado serviço. A curva ABC partiu do princípio de Pareto, 2080, que significa nos orçamentos de obras que 20% dos serviços correspondem a 80% do custo dos serviços de maneira geral. E para a gente analisar, vamos considerar aqui essa imagem que representa uma curva ABC. Repare aqui que ela tem essa característica de curva. Então, repare só, os primeiros 20 itens, ou seja, 20% de uma planilha orçamentária, vai corresponder a 80% dos custos. Já a faixa B, que significa 30%, vai corresponder a apenas 15% do custo. E agora os outros 50% itens do orçamento, vai corresponder a apenas 5% do custo da nossa planilha orçamentária. Então como é que a gente faz? A gente pega todos os itens de uma planilha orçamentária, a gente classifica, no Excel tem uma ferramenta que classifica do maior para o menor. E isso a gente vai ter o item de maior relevância, o item de maior impacto financeiro no topo da nossa planilha orçamentária. Aqui ele vai embaralhar as categorias do orçamento de obras, vai pegar fundação, instalações elétricas, e agora ele vai classificar, ele vai reordenar de acordo com o impacto financeiro que vai ter. Então a gente vai considerar os primeiros 20% que vai corresponder a 80% do custo. Então a gente vai ter um custo total, a gente vai analisar os 80%, ou seja, a maior parte, a gente vai verificar que vai ficar em poucos itens, ou seja, a gente vai filtrar, são esses poucos itens que tem um forte impacto no meu valor final dessa planilha orçamentária. E a gente que tem o dia a dia corrido, a gente tem várias obras para monitorar, tem várias atividades que a gente precisa executar, e adivinha só, quais serviços a gente deve dar uma maior atenção? Exatamente o serviço da categoria A. Serão esses serviços que a gente deve brigar com o fornecedor por um desconto, porque um simples desconto em um item da categoria A, isso vai ter um forte impacto em melhorias, em eficácia na nossa planilha orçamentária. Isso vai fazer com que a gente fique com um orçamento mais competitivo, não vai ter um orçamento muito alto, porque a gente considerou ali melhorias na categoria A, e são itens que têm uma forte representatividade financeira na nossa planilha orçamentária. Então, todo orçamento de obras que você fizer, é muito importante que você aplique a curva BC. Eu te garanto que em 10 minutos você consegue aplicar, e isso vai te dar clareza de quais serviços que você deve dar uma maior atenção para conseguir melhorias, ou no preço por desconto, ou melhorias até mesmo na execução. Às vezes você consegue alugar um maquinário, alugar uma ferramenta, que vai fazer com que você execute esse serviço muito mais rapidamente, e vai conseguir baratear, vai melhorar o custo aí para você nos seus orçamentos de obras. Então, sempre aplique a curva BC, é uma poderosa ferramenta. Aqui no canal a gente tem outros vídeos explicando na prática, no Excel, a como você fazer exatamente a reordenação. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição desses comentários, e também outros conteúdos, outros materiais referentes a essa parte de orçamento de obras. Não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo, e também fixado nos primeiros comentários. Te agradeço por acompanhar a gente com mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho